As filhas e as levei. Agora, quando você tem a desenvoltura de fazer na frente da pessoa, você dedica ela para essa pessoa. Você harmoniza a tua paixão, a tua dedicação, a tua desenvoltura, todos os processos que a gente já veio comentando para aquela pessoa. E aquilo ali também ajuda muito com o encantamento. Vamos passar, né? Sabor. Aí a gente começa a entrar dentro da xícara agora. A gente vê os aspectos que englobam para chegar naquele resultado. E agora a gente chega no que é dos fatores também, sem dúvida nenhuma, mais importantes e que cativam. Porque não adianta de nada um desenho maravilhoso, uma bebida extremamente bonita e não ser saborosa. Como pratos de comida culinária. Você tem maravilhosos pratos que são lindos, mas são intragáveis, incomíveis. A escolha do café é fundamental. O tipo da escolha de café. Cada um, por exemplo, na loja que eu trabalho, é bom você gostar sempre do café, do que com o que você trabalha. Porque já passaram pela minha mão algumas pessoas que eu treinei, algumas pessoas que eu já tentei incentivar, mas quando a pessoa não tem gosto pelo que ela faz ou pelo que ela se dedica a fazer, não vai ter um resultado final. Ninguém consegue encantar alguma coisa se não fazendo o que gosta. Só que essa frase tem uma... Ela é meio que eu aprendi um pouco isso, que nem sempre você tem que fazer aquilo que gosta. Mas você sempre tem que fazer gostar daquilo que faz. Porque ninguém nasce gostando do café. Então, ninguém nasce falando eu vou fazer tal coisa. Eu entrei meio que de gaiato no mundo do café, me apaixonei, comecei a gostar, e comecei a criar desenvoltura, e crescer foi onde eu me desejei, desejo, e minha programação ainda cresceu muito mais nessa área. Então, a escolha do café, voltando ali, que eu vou fugindo um pouquinho, volta. A escolha do café é fundamental para um resultado final. Por quê? A escolha do café enloba várias características do resultado final do light art. Uma delas é, por exemplo, o descanso do café. Um café bem descansado. Um café que não tem um descanso bacana, ele vai ter muita micro bolha em cima dele. E junto com essas micro bolhas, elas interrompem o desenho, e a desenvoltura e a harmonia do desenho dentro da xícara. Porque elas quebram aquele processo de você jogar a parte líquida, a parte cremosa, ela fazer aquela desenvoltura, as micro bolhas são como se fossem barreiras que vão sendo interrompidas por ali. Você olhando com processos bem de perto da xícara, você consegue entender. Se você tiver um café bem fresco, e aquele café bem descansado, aquele café com a crema lisa, bem descansado até um certo ponto. Características variáveis. Você não tem um café com gosto de velho. também, claro, se você tiver um café com meses de descanso, você vai ter uma crema super lisa e fina. Mas não vai ter o sabor. Então, a gente tem que ter um parâmetro e sempre estar fazendo um balanço das características. Então, a escolha do café é fundamental por causa desses esquisitos. Você ter um café que não tenha, para o latiagem, a desenvoltura do latiagem, não é muito bom um café com uma crema muito espessa. É muito bom que você tenha um café com uma cremasidade, uma densidade mais fina, mas que ela seja consistente. Aquele café e aquele espesso, por exemplo, que você extrai, a crema dele não é tão densa, mas ele permanece por muito tempo. Esse é o tipo de café propício para o latiagem. Pelo menos para as técnicas que eu desenvolvi e que eu consigo levar para o meu dia a dia. Escolha do leite. Outro fator que, juntando as duas coisas, não tem harmonia nenhuma. Os leites, normalmente, que são utilizados para a desenvoltura do bono latiagem, é aquele leite mais gorduroso. Mas ele chega até certo ponto. Tem leites que são, tipo, muito gordurosos, que eles fazem muita crema. Que você não consegue deixar ele com uma densidade baixa. Então, esses leites já são mais difíceis para a desenvoltura do bono latiagem. e sim para um bom cappuccino, por exemplo, que você pede muita cremosidade dentro da xícara. Esse tipo de leite, sim. Agora, um leite para o latiagem, eu, particularmente, uso leite tipo A, esses de caixinha mesmo, que eles não são tão gordurosos, não são frescos. O leite fresco, ele cresce muito rápido, ele tem muita, ele fica muito, aquela bola de creme que cai na boca. Esse leite fresco, ele faz muito disso. Mas, o tipo de leite é importante para o leite integral, que eu uso, é o fundamental. Que eu acho, tanto para competição, para a desenvoltura e harmonia do desenho, em todos os aspectos. Agora, achar o leite, por exemplo, desnatado, você já encontra muita dificuldade para desenhar ele, por causa que ele crema com muita dificuldade. Então, ele já não dá um resultado final tão liso quanto o leite integral tipo A, e vários outros quesitos que vão indo englobando no leite. Que, sem dúvida, é fundamental a questão do sabor. O sabor do leite, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que é fundamental para o resultado do latiagem. Os tipos de pitcher. Todo mundo aqui, acho que sabe que é o pitcher, né? Então, os tipos de pitcher são fundamentais para específicos desenhos. Pelo menos, em questão das técnicas que eu utilizo. tipos de desenhos com desenvolturas e traços mais firmes são aquelas pitchers com o bico mais fino e mais longo. Estilos de desenho que são desenvolvidos com mais densidade de creme, que são desenhos com maior amplitude da parte branca, quanto menos o bico for espesso, melhor para a desenvoltura do desenho. Os tipos de xícara. Os tipos de xícara que utilizados normalmente e utilizam em cafeterias aquelas xícaras com fundo abaulado, totalmente abaulado, que é totalmente abaulado embaixo. Desculpa. Eles não são com aquele fundo quadrado, fundo quadrado embaixo da xícara ali quebra muito a desenvoltura do desenho. Então, sempre, xícara de cappuccino, tradicional italiano, todos que a gente vê lá na competição embaixo, sempre eles têm um fundo bem abalado, bem cônico, embaixo, aquilo ali faz com que a crema sempre prevaleça em cima e para que o resultado final seja com um contraste maior. Porque se você não tem essa amplitura, esse ângulo cônico embaixo da xícara, você quebra muito a crema do café, o desenho sai, mas ele não fica com os traços tão definidos, porque a crema se espalha de maneira muito involuntária. você joga o leite, ela se abre de maneira que você, porque tudo na xícara é questão de ângulo também. Porque para você ter um matchart com contraste total, vai variar do ângulo que você joga o leite e o tipo que você vira pitcher. Se você tiver com a xícara inclinada, aquele café, ele fica na superfície do lado, onde você consegue jogar ele, inserir ele, aquela crema do café sempre está subindo, 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 e o desenho final se é feito só lá em cima. Aí sim que você consegue aquele contraste maior dentro da xícara, e não aquele desenho com os traços bem fininhos, e é difícil de enxergar assim o desenho. Você até vê ele, mas são características que em competição são totalmente avaliadas. A gente vai chegar no esquisito depois. E por final ali, em questão de sabor, o equilíbrio versus o espresso e o leite entra no remunia e no equilíbrio. Nunca aquela proporção imensa de leite com uma quantidade muito menor do espresso. Os 30 ml do espresso, por arte arte que eu uso, por exemplo, na cafeteria de praxe, os 30 ml, e 130, 140 de leite. Sempre consegue a desenvoltura de harmonia. Porque se você fizer bebidas fora de um padrão como esse, mais ou menos, você foge muito do quesito. Você fica com aquele café muito clarinho ou muito escuro. Então, são todos os fatores que vão encantar no final. Porque ninguém quer uma bebida totalmente leitosa nem com sabor total de café. Por isso que o latte é um café latte. A desenvoltura é um café mais suave, só que tem que aparecer as duas características. Vamos passar ali. Competição. as características que eu tinha falado. A gente vai começar a ver as características dentro do desenho. A primeira coisa que precisa para uma competição, para uma boa desenvoltura, para um bom procedimento, é paixão, dedicação, gostar, amor pelo que faz e o dia a dia. Isso é o maior encantamento que qualquer pessoa e qualquer cliente pode ter. É chegar em uma cafeteria e ver aquela pessoa que gosta daquilo que faz te servindo alguma coisa com amor. Qualquer pessoa se encanta com isso. Isso não serve só para o latte art, não serve só para café, não serve só para a culinária, serve para todas as áreas e todos os mercados. Primeiro quesito, preixão e dedicação. Tendo isso, já é um grande... Ninguém nasce sabendo, como eu já falei. A gente se dedica para fazer aquilo que almejam fazer e muitas vezes conseguem, muitas vezes não. Muitas pessoas persistem, insistem e conseguem, outras insistem, persistem e não conseguem. Isso vai de cada um do quanto você tem de paixão, do quanto você quer e do quanto você se dedica. A técnica utilizada... Eu vou... Acho que nem vou... Qual que é o... Ah, não dá para ver muito não. Em questão de técnica que eu tinha representado, em questão de ângulo da xícara, para conseguir essa cor marrom e branca dentro da xícara. Isso é um natiarte perfeito. Não perfeito, deixa eu consertar aqui. Com características... Deixa eu usar uma palavra certa. Me ajudei, pessoal. Quase perfeito. Tá bom, pode ser. que... Isso, ideal. Obrigado. Um natiarte ideal, com as características ideais que ele tem que ter. Isso para desenvolvimento, por exemplo, de competição, que eles exigem a crosta do café inteira dentro da xícara. Esse é um dos quesitos avaliados. Você tem apenas duas cores dentro da xícara, que a gente chama de contraste total. se você tiver o contraste total, o balanço total. Outro item avaliado, que são vários itens avaliados em questões de 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, então vai sendo avaliado em todos os parâmetros. Por exemplo, contraste total. Tem contraste total. Eu vou mostrar um depois que não tenha contraste, para vocês entenderem melhor. Deve ter começado pelo outro. Questão de harmonia do desenho. Harmonia do desenho, se o desenho está centralizado, normalmente os jurados cortam o desenho em quatro partes. assim e assim e tentam ver a harmonia do desenho. Lógico, aqui é uma folha, não vou ter uma folha do mesmo tamanho aqui e aqui. Então eu vejo a harmonia do desenho, a sincronia do desenho, a desenvoltura do desenho. Se ele não está com a superfície elevada demais, se ele tem um certo parâmetro e uma proporção bacana dentro da xícara. A técnica utilizada pelo barista, aquilo que eu já tinha comentado, cada um tem a sua, cada um desenvolve a sua, quando você tenta começar a copiar demais a técnica de alguém, chega uma hora que você cria barreiras para você crescer e progredir. Você consegue pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho do outro, mas sempre tentando elaborar alguma coisa que venha mais de você. Porque, por exemplo, eu tive um treinamento com pessoas de fora, com pessoas aqui do Brasil, que eu não tinha técnica nenhuma, eu tinha muita paixão e dedicação, mas eu não tinha técnica para fazer esse tipo de desenho, que ele seja totalmente coroado, que ele tenha apenas duas cores dentro da xícara. Tanto é que, para o Campeonato Brasileiro, eu não tinha esse tipo de técnica e desenvoltura de somente duas cores, total contraste dentro da xícara. São coisas que eu consegui aprendendo com a experiência que eu tive lá fora, na competição lá, que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, me deram a oportunidade, a associação me deu a oportunidade de estar indo lá, me dedicar e aprender um pouco mais. São coisas que a gente vai agregando um pouco de cada pessoa, mas sempre tentando desenvolver a sua. Eu acho que eu venho desenvolvendo a mim. Não é porque eu ganhei um título nacional que eu sou, que eu tenho lá a técnica que eu ganhei. Não, tem baristas aí escondidos que não competem, que tem técnicas muito melhores, muito avançadas, tem pessoas que elas se escondem para competir por causa do nervosismo, por causa de várias outras coisas. Não é apenas o título, ah, aquele ali ganhou, mas ali ganhou, mas tinha x pessoas competindo. Não foram todas as pessoas que competiram, foram aquelas que se dedicaram e tiveram a coragem de estar ali. Porque há um momento de tensão assim, muito grande. Acho que quem estava participando um pouquinho lá embaixo, lá vendo o Bruninho, todo suado, 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 aquele calor, aquele nervosismo, aquela tensão, então é muita coisa que desenvolve. E para você conseguir fazer um desenho harmonioso, a técnica que você utiliza, que você faz em uma cafeteria no seu dia a dia, sem dúvida nenhuma, sai muito melhor do que na competição. Porque você não tem medo de errar, se você errar, a pessoa vai achar bonito, igual, vai estar bacana. Mas na competição, se você errar, ali é a tua vida, é a tua paixão, é a tua dedicação, que está ali, se eu ganhar pronto, querendo ou não, eu trabalho em uma cafeteria, trabalho atrás do balcão, mas graças a Deus surgiram outras oportunidades, porque eu tive um título nacional. Que daí eu comecei a viajar pelo Brasil, eu tive oportunidades de estar conhecendo o mar, de estar conhecendo outras pessoas. E esse é o mercado que eu acho mais bacana, acho que vem vindo de um ano, dois para cá, esse tipo de coisa acontecendo. dos campeões estarem viajando, incentivando, ajudando, em questão de, porque com o formato de palestra, assim, é a primeira que eu estou dando. O formato que eu dou, a maioria das vezes, é com máquina de expresso e a desenvoltura de técnicas, em cima da técnica, em cima do que realmente eu faço, mostro e desenvolvo, encanto, tiro dúvida, esse é o formato que eu me vínculo, que é o menor vínculo que eu tenho. nas regionais que tiveram, por exemplo aqui, é que a gente não teve regional de lote perto. Nas outras regionais no Brasil que tiveram, então, sempre passava como se fosse um workshop para os competidores, dizendo os itens que são avaliados, dizendo o que conta, o que não conta realmente, para a gente ter uma evolução maior ali na frente no Campeonato Nacional, porque a gente nunca vai ter aquelas pessoas que guardam as coisas demais para elas, a gente não vai progredir, porque o dia que a gente no mercado brasileiro tiver um competidor nas cabeças, coisas que não seja eu, seja outro, o meu trabalho também vai estar sendo valorizado, porque o meu trabalho vai estar sendo reconhecido. Agora, se eu me focar em uma coisa que eu preciso saber, eu não tenho que passar para os outros isso aqui, a gente não vai crescer. e você também não desenvolve, porque enquanto o nível de competitividade não for maior, a gente não vai chegar nas cabeças do ensino. Então, a gente só vai ter esse parâmetro quando a gente começar a dividir as coisas, começar a compartilhar esse tipo de coisa e dar treinamento para as pessoas que todos tenham conhecimento. Para cada um desenvolver a sua técnica, lógico, você não vai obrar a faca e o queijo para a pessoa, não vai falar assim, 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 a pessoa vai ganhar de você, lógico que não. mas você vai ensinar a demonstrar, dizer o que é e o que não é e como funciona. E esse tipo de coisa, esse tipo de incentivo que vem acontecendo eu acho fundamental. Tanto como o Marco de La Rocha, não sei quem assistiu a prece ali do Marouco, ele veio, ele participou, ele vem participando de várias regionais junto comigo, o pessoal de organizações vem ajudando a isso acontecer para o mercado crescer. Os itens avaliados são alguns que eu já vi no comentário, que são a coroa total dentro da xícara, a desenvoltura e a harmonia do desenho, a dificuldade do desenho. Essa tradicional roseta, acho que todo mundo, a maioria conhece, não é um desenho tão difícil de fazer, porém, para ter esses critérios aqui, ela já fica um pouco mais dificultosa, tem um grau de dificuldade bem maior. Aquela rosetinha jogada de cima ali, que fica meio branca, meio escondida, meio desproporcional, com uma florzinha um pouco mais para cá, outra para lá. São critérios que usam, por exemplo, isso aqui, as pétalas, elas estão proporcionais, na competição, por exemplo, você faz duas, os jurados contam, até quantas pétalas você fez, para ver se você fez o mesmo número de pétalas, a parte marrom de dentro da xícara, elas estão proporcionais, junto com o desenho que você apresenta antes da competição. de pétalas, então, eu vou mostrar um pouquinho do outro night art para a gente ter a noção da diferença do contraste do night art quase ideal do night art cafeteria, que a gente fala que encanta também, querendo ou não, isso é uma quietinha, aqui só para mostrar a parte da coreia total, aqui, já dá para ver que ela tem um pouco do leite subindo e quebrando aquela crosta do café, ele ainda está com uma crosta bacana, aquela crosta conseguiu fazer ela subir, porém, ele já está começando a quebrar, isso a gente chama de uma terceira cor dentro da xícara, essa terceira cor já não é um contraste total, o que é um contraste total? É como se fosse o preto e o branco, são os neutros, só que o café, a crema não é preta, é o leite branco e a cor da crema marrom, então, aqui a gente já tem uma terceira cor, que é um pouquinho mais clara que o marrom, aqui, a gente já vê que quebrou um pouquinho da crosta total, então, são alguns fatores que todos eles contam, o primeiro item que ele varia lá, se ele está com a coroa total, já não está, porque quebrou, o contraste total, já não está no contraste total, porque tem outra cor dentro da xícara, então, são alguns fatores que vão englobando e que no resultado final do seu score sheet vai dar bastante diferença, aqui, outra que dá para ver também, a terceira cor, aí na cor outra é que ela está bem bacana, só que aqui já dá para ver que tem um pouquinho menos de cor, como aqui, e aqui a gente vê outra contra da xícara, então, são esses fatores que vão interferindo e vão influenciando no score sheet final, lógico, que você faz um light charge na cafeteria, a pessoa atende, fica encantado, acha bonito, acha bacana, quer saber como fez, e se você tiver toda aquela desenvoltura e mostrar para o cliente, olha o seu efeito, você sempre vai conseguir me encantar, dedicar, eu tenho clientes na loja que todos os dias, e aí Felipe, faz aquele, aí você sempre tenta fazer alguma coisa diferente para encantar, porque você começa a fazer todo dia a mesma coisa, e aí você vai falar, e aí, está crescendo, e a gente sempre faz em questão de incentivo, eu tenho vários clientes que eu tenho como amigos também, que são do dia a dia, para a minha cafeteria, o encantamento engloba todos os aspectos como eu falei, até que é uma questão de coleguismo, de ser colega do seu cliente, de ser amigo do seu cliente, tem clientes que encostam no balcão e falam dos problemas da vida, se sentem bem, trabalham do lado de vários bancos em Curitiba, até um pessoal vem e fala problema, e aquilo ali você cativa, encanta, e tudo isso interfere no resultado final, de como a pessoa vai se sentir e como que ela vai ver isso aí, porque é tão triste para o barista, quando você se dedica, faz uma bebida bonita, harmoniosa, com dedicação, a pessoa chega e se fala assim, de açúcar, mexe, nossa, aquilo ali dá perda no coração, isso, aperta no coração para quem não tem aquela dedicação e paixão que eu falei, para quem está ali numa cafeteria apenas por estar, não vai fazer diferença nenhuma, agora, para quem gosta e quer reconhecimento do seu trabalho, vai fazer muita diferença, para mim faz, esse aqui, detalhes, dá para notar um pouquinho de diferença, né, dessa roseta, para essa, em questão de contraste total da xícara, a desenvoltura, a harmonia do desenho, a gente vê a proporção e a harmonia total dele, agora, esse aqui, aqui estão todos os fatores que para uma competição não se deve ter, né, mas que para um cliente encanta, querendo ou não, encanta, o cliente se sente bem vendo, nossa, que bonito, a gente também tem alguns detalhes, por exemplo, bolhas presentes na xícara podem significar aquele primeiro item que eu falei que é a questão do café, café fresco, ou um segundo item que é muito importante e o mais visto em todos os lugares, um leite mal vaporizado, né, o leite mal vaporizado é um fator fundamental para a desenvoltura do desenho, se você tiver aquele leite muito denso, muito bolhudo, ele não vai conseguir fazer uma harmonia no desenho, né, você tem que usar um desenho mais, um leite mais fino, menos cremoso, mas que ele tenha uma densidade bacana, mas que ele não seja aquela coisa densa que você pega com a colher assim e não sai, aquilo ali é muito difícil você conseguir desenvolver um desenho daquele jeito. É igual as questões de caputino que estão sendo avaliadas hoje. Antigamente, tinha alguns critérios que você tirava aquela crema densa de cima da xícara e a colher não, o creme não podia cair da colher, né, eram uns parâmetros vistos para você ver se o caputino estava com uma crema bacana ou não. Hoje não, hoje já vão pedindo que aquela crema do leite seja mais elástica, que o caputino por inteiro seja uma bebida mais cremosa, e alguns itens por aí são avaliados. Outro fator importante que eu esqueci de falar em questão de sabor, só voltar aqui, pode ser aqui mesmo. A questão daquele primeiro gole, sensação da bebida, de você ter a crosta do café, ela não é só por bonito, ela não é só por beleza, ela não é só pelo contraste. É por aquela sensação de você ter aquele primeiro gole e sentir as duas coisas, a proporção do leite e a proporção do café. Você tem aquele caputino todo branco, você sabe aquele monte de creme que você faz e joga em cima do caputino e tem aquela primeira sensação só de leite que você tem que mexer a bebida? Isso aqui é o que faz com que isso não precise ser feito. Que você tenha o gole da bebida, vem aquele amargor do café, aquela acidez do café, as características do café e sim junto com o sabor do leite, que é a harmonia do desenho, a harmonia da bebida e aquilo que a gente tinha falado sobre o equilíbrio entre o café e o expresso. É, o café e o expresso. O expresso e o leite, desculpa. É, vamos voltar ali para ver os defeitos. Aqui. A gente consegue ver em questão que eu falei de contraste da xícara. A gente consegue encontrar várias coisas aqui, Um tom de marrom meio claro, um tom de marrom escuro, um tom de branco, bolhas na xícara, a harmonia do desenho eu não tenho porque a gente tem traços da folha aqui e não tenho para cá. Então, são alguns itens avaliados que vão abaixar o score sheet em questão de competição. A gente começa a parte de competição e a parte de um matchart bem feito para encantar em uma cafeteria. Lógico, se você se usa um matchart assim em uma cafeteria, encanta, é bonito. Eu não sei sabendo fazer um matchart com crosta total, com total contraste. Isso aqui só acontece por causa da questão de ângulo, aquilo que eu falei de ângulo. Isso aqui você pode deixar o matchart é a técnica que eu usei em Campeonato Brasileiro. Aí que eu tive treinamento de pessoal de fora que me ajudaram a conseguir ir agregando um pouco mais. Eu deixava a xícara deitada, deitada eu digo na mesa e jogava o leite só com aquela técnica de desenhar. Só que para você conseguir fazer aquela crosta do café suba você não tem ângulo se você deixar ela deitada. Você não tem aquela parte cônica suficiente para fazer a crosta do café subir e você ter o contraste total. Então é por isso que eu fui começando a desenvolver, ver, aprender que tem que deixar a xícara em ângulo, a questão de altitude que você joga o leite. Tem um pessoal em Campeonato Mundial que eu ouvi jogar leite muito desproporcional assim, uma altura muito de você ficar muito admirado. São coisas que eu ainda não consegui entender, porque o atchalte você não precisa só saber. Você não consegue ensinar ele se você não entender o que acontece dentro da xícara, o processo que ele acontece, o como que o leite tem que girar embaixo daquela crosta para a costa do café e continuar subindo para o desenho sair com contraste final. Então são alguns critérios que são variados aí. Que eu falei que estão dando o desenho, a simetria do desenho, por exemplo, o traço não foi bem feito, não foi feito em traço de S, a crosta total ela não está completa, ela está totalmente quebrada, a hormônio de crosta é uma coisa que conta também, por exemplo, se você coloca ali o som aqui, eu ia falar quatro vezes, quatro vezes dentro da xícara acabou a xícara, aqui você coloca um centímetro como se fosse em volta de todo é a simetria e a harmonia do desenho. Então são alguns fatores assim que vão conter. E aqui, principalmente, tem um atchalte totalmente quebrado para a competição. mas eu quando tal comecei a fazer há uns dois, três anos atrás que eu fazia esse tipo de atchalte, já me sentia super bem e com todos aqueles processos que eu falei antes, do atendimento, da dedicação, do gostar, do carisma, do caráter, o clima do ambiente, o sabor do café, com o resultado final desse, você já consegue encantar. A questão do processo de tirar o expresso e fazer... A extração expresso deve sair em torno de 23 a 26 segundos, mais ou menos. A vaporização de um leite em torno de uns 30 segundos. Você tem os dois itens isolados, no máximo um minuto. Outro 30 segundos, você consegue fazer a elaboração do desenho, dependendo do tipo de desenho que você quiser fazer. Então, um minuto e meio, no máximo. Por exemplo, competição, só para vocês entenderem, não sei se todo mundo entende, a competição, tanto nacional, regional, a gente lá no Paraná teve a primeira competição regional do Brasil, fui para Porto Alegre, teve a primeira competição regional do Lacharte, não do Barista. O Barista já vem tendo o mercado, já crescendo há bastante tempo e a gente, graças a Deus, esteve conseguindo abrir o mercado também para o Lacharte, abrindo com regionais. Porque só assim vai tirar aquele medo das pessoas de participar no Campeonato Brasileiro e a gente ter alguém conseguindo subir muito mais para as cabeças do Campeonato Mundial. Que eu ia falar da apresentação do Campeonato. A apresentação do Campeonato é feita em 8 minutos. Você tem que apresentar dois caputinhos, dois lati-caputinho, dois drinks de assinatura própria, que não contenham nenhum tipo de bebida abaixo da superfície do café. O que eu quero dizer? Por exemplo, você pode jogar um cacau em pó em cima do teu café para o desenho na parte de cima sair com outros tipos de traço. Isso é uma coisa que você pode fazer. Porque é só bebida de criação. Se você quiser usar calda de chocolate, por exemplo, no final da bebida, você está com a bebida pronta, tem a crema dele, se você quiser usar uma calda de chocolate, você pode. Se você quiser usar palito para fazer, por exemplo, você deixa duas bolinhas brancas ali, quer fazer um vocinho, quer fazer alguma coisa, na bebida de criação isso pode ser feito. E a bebida, o maquiato, que é a xícara pequena com o expresso, são dois maquiatos que você tem que apresentar, dois látios de caputinho e duas bebidas de criação. Você apresenta para os jurados todas essas bebidas em oito minutos, sendo que você leva para os jurados uma foto de cada bebida. Você tem que levar uma foto de cada uma das bebidas que você fez e você vai preparar as bebidas, cada de duas em duas que você apresentar, uma tem que ser similar à outra, eles vão ver a comparação de uma e outra, e a comparação das duas com a foto que você apresentou. para ver se você realmente sabe o que faz. Porque é questão da similaridade, da simetria, da desenvoltura. Se você consola, de repente você vai lá e vai competir, a gente tem, o pessoal de São Paulo aqui tem uma competição de TNT, que eles falam. Toda última quinta-feira do mês eles se organizam e veem quem faz o mais bonito só. E hoje é um outro tipo de competição, não tem a ver com associação, é mais um encontro dos baristas, mas é só a desenvoltura de quem faz o mais bonito. Então você não mostra que você realmente faz aquilo ali. Você não leva uma foto ali para mostrar, vou apresentar isso aqui, vai lá e faz aquilo ali realmente. Então a competição é bem diferente dos parâmetros. Aqui a gente vê outro que tem um pouco da crosta, bem pouco a gente vê outras cores aqui. Aqui, aqui, aí tem o branco, a crosta não está total, mas ela não está quebrada, então são alguns fatores que vão agregando, mas aí é um light art bonito, sem dúvida nenhuma, não consegue encantar. Você vê os traços do desenho com muito pouca nitidez. Esse desenho está bem parecido com aquele primeiro que eu mostrei, com as características bem... aqui. Mas dá uma diferença bem grande na questão do contraste, desenvoltura, aquele impacto, aquela impressão de duas cores dentro da xícara é muito grande. Então isso é questão de evolução do dia a dia, de desenvolver, elaborar uma técnica, de procurar conhecimento. O encantamento que o light art desperta, isso foi na competição. Eu chamo os jurados como meus clientes. E, por exemplo, a gente tem ali a Cleia, acho que o pessoal aqui conhece a Cleia, ali tem uma foto da Cleia olhando um dos light arts que eu fiz. E aquilo ali que eu procuro ter como resultado final. Aquele sorriso, aquela cara meio de bobo, assim... Aquilo ali é o legal de você ver. Aquilo ali que encanta, a curiosidade, nossa, como é que fez, como é que não fez, como é que foi elaborado isso. É isso que eu procuro no meu dia a dia na cafeteria, o que eu procuro passar para as pessoas que eu dou treinamento. Muitas vezes eu dou treinamento para as pessoas e as pessoas estão fazendo apenas para achar um mecanismo e um meio de trabalho. E eu acho meio complicado isso. Mas, não tanto porque eu procurei um café como um meio de trabalho, a primeira coisa. A paixão, dedicação veio em seguida. Então, a maior esperança que uma pessoa que dá um treinamento é a mesma coisa de um professor. A maior esperança que ele tem é que ele se dedique com o assunto, que ele goste do assunto e que ele possa evoluir e se dedicar. E todos os processos que a gente viu falando lá, desde você entrar em uma cafeteria, você ter uma desenvoltura, você ter uma postura, você ter o equilíbrio entre o expresso e o leite, você ter aquela desenvoltura de mostrar para o cliente o que você está fazendo, você encantar ele com vários aspectos até o resultado final de você entregar a xícara, sempre materiais de higiene limpos, aquela xícara babada com café por fora. São itens, por exemplo, que são avaliados em competição. E o café, assim, escorri do lado de fora, assim, ah, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não vai, desencanta. São coisas que desencantam. São pequenos fatores, aquela colherinha que veio com um pouquinho de pó de café ali, são coisinhas que vão perdendo o encantamento. São fatores pequenos que agregam no resultado final e que geram aquele tipo de sorriso ali. Você vai ver o nosso tema disso aqui, mas não é. Era isso. A questão das características, acho que eu consegui deixar bem para todo mundo. Eu acho que o pessoal escolheu um tema bem complicadinho, o encantamento que desperta os meus clientes. Aí eu já liguei e falei assim, vai ter uma máquina de express para mostrar, pessoal, porque eu acho que o mais legal é o demonstrar, assim, sabe? Eu acho que a parte mais legal e a parte que mais encanta é você chegar a mostrar como é feito, é o que eu sou mais voltado para fazer. Isso aqui é uma experiência nova para mim, né? Quero agradecer a maneira educada que todos me escutaram, que estão à disposição, fazer inscrição e estar aqui. Agradecer o pessoal da CBB, o pessoal do evento para ter uma oportunidade, né? Querendo ou não, é mais uma experiência que eu estou tendo. E espero que torçam para mim, um brasileiro, que me dêem força, apoio, não só para mim, para todos os competidores, porque é só assim que a gente vai ter mais café sendo vendido, mais importação, exportação, nosso mercado sendo mais reconhecido, profissional do barista sendo mais reconhecido, até mesmo como carteira assinada de barista, não de atendente, que é o que a gente mais encontra no Brasil. e eu acho que era isso, pessoal. Agradeço a todos e obrigado pela oportunidade. O Felipe faz esses desenhos parecerem fáceis, mas não é muito facinho. Fico imaginando fazer uma roseta dessa, é muito complicado. Então é muito treino, muita dedicação mesmo, senão ele não consegue chegar no nível de ser um campeão como ele é. E o Felipe também é um barista certificado, a CBB carrega um programa de certificação de barista de três níveis e o Felipe é um...